Fala galera, mais um vídeo aqui no youtube de loja de itens e agora com o pacote da mágoa realeza e guerreiros É isso sim velho Eu sei que faz um tempinho que eu não mando loja de itens Mas... É porque eu tive que ir em outros lugares de noite, daí não tinha como Aqui não tinha internet no meu sítio E daí... Não deu, mas agora ó Hoje deu E daí ó, o pacote é a laser e guerreiros, pateleira negra, cartão nova e o treinador Aqui ó, essa loja tá bem recheada Tem aquele pacote que eu já vou mostrar quanto de reais é Opa, aí tem que ser querer A loja tá de natal, tá até confeitada aqui ó, tá vendo? Tá aqui ó, essas coisas Cristal Aqui Ó, tem a coisa aqui ó Que é a do caldacinha lá É a música da caldacinha A do caldacinha de graça Que dá pra dar de presente pros amigos Essa esquinha aqui que é bem bonitinha Princesa, sei lá Ó, o barão... 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 Barão bengala Focada Mais o quê? Atacante... Olha ali com o espaço P90 Só na pelona E esses quatro tá na pelona Tem a pisa na pistolinha Eles aí tudo na pelona ó Esca... Mais setif, né? Melhor que Kratos É... Aqui ó, o pacote 77 reais Eu vou mostrar que vem O pacote do Coringa lá, né? Ele tem o Passo Batalha Do... De cinco níveis Dei tem o Clube Fortnite, ó Como sempre, né? Que eu não comprei ainda Nem sei se eu vou comprar onde Não veja Agora aqui ó Ó Vem com... Coisa Vem com capuz Saiu pras costas Vem... Eu acho que vem com o traje completo de tudo, né? Será que abaixaram o preço do... Coringa? Não abaixaram o preço do Coringa, velho Acho que tinha até abaixado Botar... É, mas... Tem pra pegar os outros botão É Vale mais ou menos com o preço aqui do que o do Coringa É mais barato ainda Então essa é a loja Vídeo rapidinho Eu vou enrolar muito não Falou Se inscreve